Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não nos conhece, muito prazer, eu me chamo Ícaro. E eu sou a Renata. E isso aqui é uma volta ao mundo de carro, que por hora está em stand-by, porque o nosso carro quebrou. Nós fomos guinchados lá na cidade de Esquel, aqui na Argentina, e por enquanto a gente não tem muito o que fazer. Enquanto a gente espera o nosso carro consertar pra gente seguir viagem, a gente tá criando alguns conteúdos que muita gente tem curiosidade. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os prós e contras da barraca de teto. A gente viaja em uma SUV, que tem a barraca de teto em cima, a gente viaja numa barraca da Blue Camping, modelo Expedition. Então a gente vai contar um pouco pra vocês da nossa experiência com essa estrutura. Então fica com a gente até o final, que esse vídeo vai ser muito legal. Simbora! Valeu! Começando pelo ponto importante, depende muito da sua viagem. A gente colocou aqui alguns pontos que vão depender muito do clima, do tipo de comodidades que você tem no seu país. A gente tá colocando nossos prós e contras com uma viagem de volta ao mundo. Uma viagem que tem fronteiras, que tem países diferentes, que tem costumes diferentes, tá? Climas diferentes, obviamente, né? Exato! Então a gente vai falar um pouco pra vocês aí da nossa experiência, mas obviamente sempre tentem adaptar aí a experiência também. Se você só pensa fazer a sua viagem pelo Brasil, talvez tenha algumas coisas aqui que você não deva levar em conta pra a viagem por lá, tá bom? Então começando aí pela nossa lista de prós. Primeiro ponto positivo aí da nossa barraca, o conforto. A nossa barraca, ela tem 2 metros por 1,40 e a gente leva tudo lá pra cima e consegue ficar lá muito tranquilo, consegue dormir de uma forma super confortável. Ela tem colchão, a gente consegue até trabalhar lá, trabalhando sentado na nossa barraca. Segundo ponto, a montagem da barraca é super rápida. No começo, quando a gente comprou a barraca e começou, a gente falou assim, meu Deus, vai ser terrível pra arrumar isso todo dia. Mas não, tudo é prática. Hoje a gente consegue montar aí nosso acampamento em 5 minutos e está pronto. No começo, eu falava que seria impossível armar essa barraca todos os dias. Hoje, rapidinho, é só experiência, você monta. Próximo ponto é que a barraca é super resistente ao vento e também à chuva. A gente passou vários perrengues aí, tanto no Brasil quanto na Argentina, com chuva e com vento. E a barraca, ela ficou firme e forte. Às vezes sai alguma das cordinhas que segura lá no chão. As estacas. As estacas, mas nada além disso. E nunca, assim, uma vez entrou um pouquinho de água, porque a gente estava num dilúvio em Minas Gerais. Sim. Mas foi a única vez que entrou, assim, uma gotinha. Senão, a barraca, ela é super resistente. E essa questão das estacas que a Renata falou foi porque a gente pegou um vento que era... Mais de 100 km por hora. É, era surreal, assim. Outro ponto super positivo pra gente é que a gente não tem perrengue pra arrumar e desarrumar a cama. A nossa cama, ela fica arrumada já lá em cima. A gente coloca lençol, coloca nossas cobertas, deixa até os nossos sacos de dormir lá, porque cabe tudo. Então, é só desarrumar a barraca, entrar, que já está tudo armado. Então, fica realmente muito confortável e muito prático pra chegar num acampamento e só descansar. Só precisa... a gente só tira os travesseiros. Exatamente. Porque não dá pra fechar com o travesseiro lá e a gente deixa dentro do carro, mas é só isso. O outro ponto que a gente achou muito legal da barraca é que você tem liberdade pra desinstalar a barraca, tirar a barraca e revendê-la. Ou se você quiser até trocar de carro, por exemplo, só pegar a barraca do seu carro e colocar em outro. Então, essa é uma liberdade que a barraca te dá, que talvez tendo uma van ou outro tipo de veículo, você não tenha. A barraca, ela serve pra colocar em qualquer veículo, né? Qualquer carro, você pode colocar a barraca em cima. Exatamente. E o último ponto aí que a gente colocou como positivo aqui é que no nosso caso a gente precisava de muita rapidez pro nosso projeto. A gente decidiu sair nessa nossa volta ao mundo e muito rapidamente a gente falou, não, vamos embora. O que conseguiu atender a gente nesse tempo aí de programação foi a barraca de teto. Mesmo que ela tenha um tempo pra ser entregue, né? Desde que você compra até que ela chega, né? Porque ela é importada. Foi o meio mais rápido que a gente teve para conseguir sair aí na nossa viagem. Vou falar um pouquinho agora sobre os contras da barraca de teto, né? Então, obviamente, o primeiro contra é o clima, né? Pro Brasil, a barraca de teto, ela é perfeita, né? Porque o Brasil tem um clima mais quente, tem um clima um pouco mais ameno. Com exceção do sul do Brasil, que faz muito frio no inverno, né? O Brasil, no geral, tem um clima bastante tranquilo, assim, pra você viajar com a barraca de teto. A gente não teve grandes problemas com relação a isso. E mesmo o frio que a gente pegou no Brasil nem se compara com o frio que no verão a gente pegou aqui na Argentina. Exatamente. Então, aqui na Argentina, a gente nem chegou no inverno ainda. Nós estamos no outono. A gente pegou o verão e pegou o outono aqui na Argentina. É frio. Então, não é simples, né? A gente mencionou a questão do vento, a gente pegou vento aqui na Argentina, que nunca pegou em lugar nenhum. A questão do frio, né? A gente teve dias que a gente acordou, a barraca estava congelada. Pra você viajar pra um país que tem um clima um pouco mais hostil, talvez a barraca de teto dificulta um pouco, né? Em alguns casos, a gente teve que até optar por uma hospedagem, porque não dava pra ficar na barraca assim, né? Outra coisa também que o clima prejudica muito é a questão da montagem, né? A Renata falou que a barraca é super simples de montar, e de fato é, né? Só que quando está no frio, é muito difícil montar a barraca por causa da mão. A mão congela, você não consegue... E desmontar é muito mais difícil ainda. Fechar a barraca é terrível no frio, e no frio e na chuva, e no frio e na neve. É, eu falei em montar, mas eu queria falar desmontar. Que é você fechar a barraca, deixar ela pronta pra você seguir viagem, né? A gente passou dias muito complicados pra poder fechar a barraca. Outro ponto também é que ela não tem isolamento térmico, né? Então a gente teve que comprar saco de dormir, a gente comprou saco de dormir até menos 15 de temperatura. Porque em algum momento, e a gente não tinha nem passado da província de Buenos Aires, mas em algum momento já estava impossível de dormir com as cobertas que a gente tem. Que daram bem no Brasil, até noção do Brasil. Que aguentaram bem, mas aqui na Argentina não dá, né? Então a gente precisou de saco de dormir por conta disso. Outro contra também da barraca de teto é a questão da mobilidade. Então você ter que montar e desmontar a barraca todos os dias é cansativo, né? No começo ok, depois de um tempo já começa a ficar um pouco cansativo. Principalmente se você tem que acordar cedo, fazer todo esse processo de manhã, demora. Então, por exemplo, se você vai pra um camping na frente da praia, por exemplo, e você vai ficar lá uma semana, tranquilo, né? E isso dilui aí ao longo do tempo, né? O problema é você armar e desarmar a barraca todos os dias. Vou dar um exemplo da nossa experiência lá em Capitólio, no Brasil, né? Fazia um calor absurdo. 40 graus. 40 graus. Então a gente chegava, armava a barraca. No outro dia de manhã, desarmava a barraca pra ir pro passeio. Só no desarmar a barraca, naquela lua... A gente ia sair a todo suado, já tinha que tomar banho de novo. A gente tomava banho pra sair limpo. Porém, depois de arrumar a barraca, já tinha que tomar banho de novo. A gente sempre tem que se planejar quando a gente vai sair cedo. Por exemplo, ela vai sair 9 horas, tem que acordar 6. É, é mínimo 3 horas pra você organizar o acampamento, né? Tomar café, lavar louça, desarmar a barraca. Fazer tudo isso, até fazer isso, demora bastante tempo. Tudo é função. É isso aí. Outro contra também é a questão da segurança, né? Muitas vezes o receio de fazer um wild camping ou abrir a barraca num posto de gasolina, né? Estar na rua com a barraca, agar que qualquer pessoa pode passar ali, não é muito seguro, né? Hoje em dia, todo mundo sabe que um viajante viaja, por exemplo, com celular, com computador, com câmera. Por isso que a gente dá muita preferência de ficar em camping. Porque a gente preza muito por essa questão da segurança, principalmente quando a gente tá com a barraca de teto. E isso é uma coisa nossa, mesmo no Brasil, quando a gente ficava em posto de gasolina, a gente dormia dentro do carro, porque a gente não queria chamar atenção e abrir a barraca. E aqui na Argentina é um pouco diferente. Os postos de gasolina, os IPF, eles são ótimos, eles têm ótima estrutura. Mas, em contrapartida, eles normalmente não deixam que você abra a barraca lá. Então a gente também fica com receio. E por isso, mesmo eles tendo essa ótima estrutura, a gente nunca dormiu em um posto de gasolina aqui na Argentina. E tem o problema das grandes cidades também. O problema das grandes cidades, porque quando você viaja, nesse esquema que a gente faz, uma viagem de longo prazo, de carro e etc., o pavor do viajante é entrar em cidade grande. Pegar trânsito, aquela bagunça. Lugar pra estacionar. Lugar pra estacionar. Você fica com receio. E nas grandes cidades, se você vai pra uma estrutura de barraca de teto, esquece. Você não vai conseguir, primeiro porque as grandes cidades dificilmente têm camping. E outra coisa também, que você não vai abrir a barraca no meio da rua. Da avenida. É, aí a questão da segurança é ainda pior nas grandes cidades, né? Então, por exemplo, em Montevideo, que a gente passou, a gente teve que pegar um hotel. Por exemplo, em Porto Alegre, a gente passou, a gente teve que pegar um hotel. E o último ponto contra aqui é a questão do terreno, né? Ele tem que estar sempre reto. Você não consegue armar a barraca se o carro não estiver reto, porque você vai ficar dormindo meio torto. Ou de cabeça pra baixo. Ou de cabeça pra baixo. Não precisa estar sempre bem retinho. Você precisa escolher um lugar legal pra você dormir. E a questão também da altura do carro, né? Com a barraca, fica mais ou menos uns 2,15m, mais ou menos, 2,20m a altura do carro, né? Por exemplo, quando a gente foi cruzar o Buquebus do Uruguai pra Argentina, pra Buenos Aires, eu entrei num lugar que o pessoal me falou pra entrar na balsa, só que eu não entrava por causa da altura. Eu tive que dar ré. Vou até deixar o vídeo aqui. Eu tive que dar ré, tive que entrar num outro lugar todo esquisito lá, por causa da altura, né? Outra coisa também... A gente alugou um AirBnB aqui na Argentina que tinha vaga, né? E a gente alugou esse AirBnB porque tinha vaga pro carro. Porque tinha vaga pro carro. E a gente não conseguiu colocar o carro dentro da garagem, porque não passava por conta da barraca de teto. Pra vocês terem ideia, nem lá na mecânica do nosso mecânico quase que não entrava. Ele até pediu se a gente conseguia tirar a barraca pra ele conseguir trabalhar com o carro dentro da oficina. Então, ela realmente, às vezes, pode sim ser um problema. É, mas assim, no geral, eu adoro a barraca de teto. É um negócio muito legal, assim, uma experiência muito interessante. Principalmente se você tá num lugar bonito, assim, você acorda, abre ali as janelinhas, tá tudo ali, aquela vista e tal. É muito legal. Não sei se é algo pra você fazer muito a longo prazo, assim, tipo, você viajar 3, 4, 5 anos com barraca de teto. Vai chegar uma hora que vai cansar, que você vai querer pra uma estrutura com um pouco mais de conforto. Pra uma viagem, por exemplo, pra você ter a barraca, pra você fazer acampamentos também esporádicos, eu acho muito legal você ter a barraca de teto. É incrível. Se você puder investir na barraca de teto, você ter a barraca de teto, ah, vou acampar, vou fazer uma viagem num fim de semana, num feriado, bota a barraca em cima do carro e vai pro acampamento. É, acho que entre os prós e contras que a gente colocou aqui, tem muito mais prós do que contras. E eu acho que a barraca, ela é ideal para viagens no Brasil. Se você quer viajar, sei lá, 2, 3 anos pra fazer o Brasil inteiro, eu acho que a barraca é, assim, é incrível para o Brasil. E principalmente porque o Brasil tem muita praia legal, tem muito lugar do lado da praia que dá, tipo, nordeste, etc, que dá pra parar. A gente não passou por lá ainda, mas a gente espera passar por lá ainda com a nossa barraca. A barraca e o Brasil são um match. Mas quando você vai, assim, pra temperaturas mais hostis, pra climas piores, assim, que o do Brasil, ela acaba ficando um pouco mais complicada nessa questão de arrumar a barraca, de desarrumar a barraca, de desmontar, e também na questão do frio, né? É a limitação, limitação. E outra, a barraca, ela tem que ter um cuidado, né? A gente não pode deixar a barraca molhada, a gente não pode deixar a barraca congelo. Então, aqui, ficava isso também um pouco mais difícil, porque eram dias direto de chuva, dias que nevava, dias que ficava congelada, e depois a gente tinha que abrir, com certeza, a barraca, porque senão, obviamente, você tem que ter um cuidado com ela. A gente deixa aqui pra você avaliar bem isso, porque ela não vai ser uma viagem tão confortável quanto no Brasil, porque eu acho que no Brasil a barraca de teto, ela é ideal. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Encaminha esse vídeo pro teu amigo, pro teu familiar, que gostaria de saber um pouco mais como que funciona a barraca de teto, de ter essa experiência de quem já viaja com a barraca de teto. Então, é isso. Tamo junto e... Valeu! Valeu!